Talvez Talvez Sepas que estou escrevendo Que super louca sinto Por ti Talvez Encontre-las palavras certas Qual a frase mais perfeita Conto Já não posso mais Não sei onde estás Por isso penso que tu não possa estar Uma oportunidade Prometo não falhar E onde estiver Se eu vou lá estar Aonde vais Sem ti O calor As noces passam lentamente Sem teu corpo Diz-me onde estás Sem ti não quero O tempo passa lentamente Se não te vejo Aonde vais Aonde vais Já não posso mais Já não posso mais Não sei onde estás Por isso penso que tu não possa estar Uma oportunidade Prometo não falhar E onde estiveres Eu vou lá estar Aonde vais Aonde vais Aonde vais Sem ti O calor As noces passam lentamente As noces passam lentamente Sem teu amor Aonde vais Aonde vais Aonde vais Aonde vais Você me ama o teu tejo Eu não me faz Só que não quero O tempo passa lentamente Você me ama o teu tejo Eu não me faz Um amor Eu não me faz Um amor Um amor É nunca mais Eu não amo